É como ouvir um mantra que se espalha por aí O nosso mundo mudou Com viço ao novo a história vem se repetir A fantasia de um carnaval que já passou Veja os nomes que surgiram nesse show É o novo sucesso da TV Ligue, dê a nota, gaste logo por favor Veja a vida que montamos pra você A questão não é a internet Mas sim quem busca a informação Navega, cai na rede, olha não vai naufragar No meio de tanta enganação No meio dessa desinformação O Oscar errou O Oscar enganou No meio de tanta enganação O sonho acabou O ponto desmudou No meio de tanta enganação Outra ideia que espalham por aí Como o Brasil melhorou Mas o que vemos hoje é um roubo A se repetir E até no futebol se acomodou Veja essas brindas que revolam pra você A televisão mostrou Mas lembra aquelas bandas que tocavam pra valer Não acredito que a mídia censurou A questão não é a emissora Mas sim quem liga a televisão Navega, vai na onda, olha não vai naufragar No meio de tanta enganação No meio dessa desinformação O Oscar errou O Oscar enganou No meio de tanta enganação O sonho acabou O ponto desmudou No meio de tanta enganação No meio da sua desinformação No meio dessa desinformação Se inscreva no canal Se inscreva no canal